Olá a todos, eu sou a Juliana do canal Vamos e Vemos e sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Para começar esta nova aula, vamos rever algumas coisas que já vimos nas outras aulas, mas também aprofundizar um pouco mais sobre esses temas. Fiquem até ao fim do vídeo, porque no fim eu vou vos contar uma ideia que eu tive para vocês poderem aprender mais rápido, aprendendo sempre um pouco cada dia e de maneira totalmente grátis. Vamos lá então começar. Na primeira aula nós aprendemos a cumprimentar as pessoas, no início de um diálogo. Mas hoje vamos voltar a rever essas noções, mas aprender novas para aumentar o nosso vocabulário. Então para cumprimentar nós começamos por aprender Buen dia, ou então Buenos dias. Buen dia, buenos dias. Isto são duas maneiras diferentes para dizer bom dia, um no plural e outro no singular. E pode-se dizer esse durante toda a manhã, obviamente, até o meio-dia, como em português se diz bom dia até o meio-dia. Para a tarde já só existe a forma no plural que é Buenas tardes. Buenas tardes. E isso claro significa boa tarde, que diz-se normalmente a partir do meio-dia até quando começa a anoitecer. Para a noite nós aprendemos a dizer Buenas noches, que no caso significa boa noite, que se diz durante a noite, ou vá no anoitecer. E também só existe a forma no plural Buenas noches. Então temos Buenos dias, Buen dia, Buenas tardes e Buenas noches. Nós aprendemos ainda uma maneira mais informal que é o Hola. Hola. Que significa hola. Podemos começar a conversa dizendo hola, mas é uma maneira mais informal para falar com um amigo ou com alguém da família, alguém assim mais conhecido, com quem temos mais confiança. Agora, a parte de perguntar à pessoa como é que ela está. Nós aprendemos já três maneiras. Nós tínhamos visto na primeira aula que se pode dizer Como estás? Isto para tratar a pessoa por tudo. Se tratarmos a pessoa por você é Como está? Como estás? Como está? Que no caso escreve-se como em português, mas a pronúncia é um bocadinho diferente. A outra maneira que nós aprendemos é o Todo bien. Todo bien. Que significa tudo bem. Ou então podemos perguntar Está tudo bem? Dizendo Está tudo bem? Então temos Todo bien? Ou então Está tudo bem? E assim perguntamos à pessoa se ela está bem? Se está tudo bem com ela? A nova forma que nós vamos aprender agora é uma maneira mais informal também, mais para falar com amigos ou família, que em vez de a gente perguntar Todo bien ou Como estás? Podemos perguntar Que tal? Que é mais ou menos a mesma coisa que em português. Que tal? Como é que está tudo? Que tal? Então Que tal? Então já temos cinco maneiras para perguntar à pessoa como é que ela está. Como estás? Como está? Todo bien? Está todo bien? E a nova Que tal? Para responder a estas perguntas nós tínhamos aprendido cinco maneiras. Que era Bien, que significa bem. Mal, que significa mal. Muy bien, que significa muito bem. Muy mal, que significa muito mal. E más o menos, que significa mais ou menos. Bien, mal, muy bien, muy mal, más o menos. Más ou menos. Então agora eu vou mostrar três maneiras mais que dá para responder, assim com respostas curtas, mas para aumentar o vocabulário. Também se pode dizer, é muito comum dizer estupendo, que significa ótimo, que está tudo muito bem. Portanto, estupendo. Depois também se pode dizer regular, que significa regular, que está tudo mais ou menos bem. regular, é preciso ver que o R em espanhol é muito a fazer re, portanto fica regular. E a última, que para dizer que está muito mal ou horrível, podemos dizer simplesmente fatal. Fatal. Então, as três maneiras que a gente aprendeu agora são estupendo, regular, fatal, geralmente depois de respondermos a este tipo de perguntas, a reação é agradecer à pessoa por ter perguntado e perguntar e tu, como é que estás tu? Portanto, para agradecer, nós temos que dizer gracias, gracias, que significa obrigada. E depois, para perguntar e tu, diz-se e tu. Pronuncia-se exatamente como em português, mas escreve-se diferente. E tu. Se quiser perguntar a uma pessoa que nós tratamos por você, então respondemos gracias y usted. Então, usted significa você. Logo, é gracias y tú, gracias y usted. Podemos então formular aqui dois diálogos, um mais formal e o outro mais informal, para vermos como é que ficaria. Então, o informal, que seria quando a gente fala com um amigo ou uma família, seria O mais formal, que seria com uma pessoa que nós não conhecemos ou uma pessoa a quem tratamos com um certo respeito, já seria, por exemplo, Buenos dias, senhor Hernández. Como está usted? E o senhor Hernández responderia, estupendo, gracias. E usted? Vamos terminar esta aula aprendendo mais maneiras de despedir-nos de alguém. Nós já tínhamos aprendido quatro maneiras. Adiós. Hasta luego. Hasta mañana. E hasta pronto. Adiós. Que significa adiós. Adiós. Hasta mañana. Que significa até amanhã. Hasta mañana. Hasta pronto. Que significa até breve. Hasta pronto. E hasta luego. Que significa até logo. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Hasta pronto. Hasta luego. Então vamos aprender mais três maneiras, a última é a mais fácil, de despedir-nos em espanhol. Que assim vamos saber despedir-nos de outras maneiras e principalmente entender se alguém nos diz a nós. A primeira é hasta más tarde. Que significa até mais tarde. Hasta más tarde. Hasta más tarde. A segunda nova maneira é hasta la vista. Que literalmente significa até à vista. No caso, até à próxima vez que nos virmos. Portanto, podemos mudá-lo para uma expressão portuguesa que seria até à próxima. Portanto, hasta la vista é tipo até à próxima. Finalmente, temos a maneira internacional, que se diz basicamente em todos os países, que é o tchau. Em espanhol também podemos simplesmente despedir-nos dizendo tchau. Nós vamos agora recriar um último diálogo para vocês verem exatamente como é que ficaria com as várias coisas que aprendemos. Obviamente não todas, porque senão o diálogo não faria muito sentido. Mas antes disso, eu quero vos contar então qual foi a ideia que eu tive para poderem aprender espanhol todos os dias um bocadinho. Porque eu tenho a certeza que se vocês chegaram até esta parte do vídeo, é porque vocês realmente se importam em aprender espanhol. Então eu tive uma ideia que eu acho que é muito bom para vocês. A minha ideia seria dar aulas diariamente em pequenas cápsulas no Instagram. Então a ideia seria que todos os dias à mesma hora, se vocês quiserem eu posso escolher uma hora e começar a fazer todos os dias à mesma hora. De qualquer maneira a cápsula fica lá guardada durante 24 horas e depois nos próximos dias também vai estar nas histórias destacadas. Portanto, eu faria todos os dias à mesma hora uma pequena cápsula, um pequeno vídeo explicando uma nova coisa. E então é grátis, é todos os dias, para todos os dias aproveitarmos um bocadinho e aprendermos mais. E principalmente seria uma pequenina aula para que não seja demasiada informação de uma só vez. Então seria só um pequeno detalhe por dia, mas todos os dias poderíamos aprender juntos. Então, eu não sei se esta ideia vos interessa, eu pensei que vocês poderiam comentar aqui em baixo nos comentários simplesmente a palavra quero. Se quiserem experimentar mais alguma coisa também podem. Mas se meterem a palavra quero, só para eu saber quantas pessoas é que estão interessadas nisso, para eu ver se vale a pena começar a fazer isso ou se vocês não estiverem interessados, então eu simplesmente continuo a entregar as aulas aqui como sempre. Mas se tiverem assim mais pressa para aprender, ou muita vontade de aprender mais rápido, eu acho que seria uma boa maneira para todos os dias aprender algo novo. E obviamente como vai ficar lá gravado para sempre, todos os dias podem voltar a ver, as que já viram, a repetir, se alguma não se lembram. E então basta escrever aqui em baixo nos comentários que quero, para eu saber se há muita gente a querer, se não vale a pena fazer os vídeos. E eu vou deixar no primeiro comentário destacado o link do meu Instagram, assim vocês já podem entrar e inscrever, seguir-me lá para ver as minhas histórias, ou então entrar diariamente para ver se já meti a história lá com a nova cápsula da aula. Então vamos agora para um último diálogo, para juntar várias coisas que nós aprendemos nesta aula, mas antes não se esqueçam de inscrever-se aqui em baixo ao canal, se quiserem receber as próximas aulas para aprenderem mais, e também dar like no vídeo se tiverem gostado, e vamos lá para o diálogo. Buenos dias, como estás? Estupendo, gracias. E tu que tal? Bien, gracias. Hasta luego. Tchau. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau.